Vem gravando aqui em Beira Mar de Itapema. Venido a Beira Mar. Tudo para ele pílido. Diz que é para água infiltrar, né? Uhum. Drenagem. Vira para o seu lado. Não, eu vou virar para longe. Pode virar para o meu lado, mãe. Sobe para o meu lado, mãe. E sobe na próxima. Sobe na próxima não, vai reto. Então vai, mãe. Pode ir reto, ela vai lá no finalzão. Não, eu vou direto. Só ir lá na frente. Aqui os pretos que a gente está mais preparado que os bombeiros. Tem um de quatro esquivas. Aqueles outros coitados que só estavam com uma ladeirinha nas costas. E lá eles tem helicópteros, né? Será? Tem, ou é que você não usa helicópteros dos bombeiros? Mas ele estava em outro lugar. É, isso que não tem não. Caso de precisar, eles passam o rádio e os bombeiros nem correm. O que ele não vai? Com uma preguiça que só ele. Que luta que era? Ai que brilhante aqui. Com uma preguiça que só ele. Esse ano ali. Olha o mole lá. Não vai, mas não está muito bom. Olha aí, pô de cachorro. É um sol, mas é um vento gostoso mesmo. Ilhota, cabeção, centro, grossa. O canto da alma, olha. Olha aqui, tem um top da galáxia. Tem um top da galáxia, né? O sol do lado esquerdo, né? Tem, tem piscina. Tem, tem um. Tem um cascato e tudo mais, né? Eu cheguei. Olha o cantinho aí, não tem nem barulho de onda Parece que nos cantinhos que não é aberto não bate água forte O lugar que é aberto é lá bem de frente Os cantinhos estão chegando Tá, está bem chegando É, olha lá Da cabeça branca né, pra onde que é agora lá Pra onde esse cara durou Segui ele que ele está indo embora Pra lá também, vai Agora vamos pra Laranjeiras Isso é onde que nós veio Centro, minha pai, mirante, o canto O riozinho que nós passou Obrigada, demorou até a frente Se ele tivesse na calçada ia ajudar a gente Passa aí Agora eu não vou, parceiro Não Passa aí É, uma prática Mirante no canto Vem pra mim BR-101 Eu vou pra lá Pra lá Pra lá Não é pra lá Pra lá onde? É aqui ó, restaurante do Cabral Lá na frente você vai pra pro seu lado Meu lado? É Como, gente? Eu posso subir na BR Ah, tá Acompanhando a rua Eu vou virando pra tudo Isso vai virando Não é pra parar aqui Pra nós fazer um vídeo daqui Uma coisa linda Oi, ali Você já fez, amor É Nossa, você tem que dar uma visão Top da galáxia Ali no espetinho Ali no espetinho, né? É, passando pelo espetinho Falar, falar, falar Olha o povo do... Estrela Motorhomer E rena vai ser lá na marginal Pra pegar a roda linda Ficharia Dona Rose Olha, Nona Rose Tem uma peixaria Não fala pra ninguém Olha, Liana E aqui é o margem É Lona Rose tem uma peixaria Não quer falar pra ninguém A mulher ainda com a bacia na cabeça Não cai Ali, Landa É, né? É aqui ó É Não tem ninguém Já é até aqui Já fica no marginal É, já se devia pra um bebê Isso É, já se devia pra um bebê E a merda não é Estrela